Carlão, mestre na sua visão a estratégia da Mobley de recuar na proposta de abertura de lojas. Retarda a tese de investimento? Não retarda, eu acho que é a linha. Comentei em análises passadas, quando eles comentaram ali a sintonia fina de redução de loja, de redução de abertura e de ajuste do gasto de marketing, que é muito positivo. Mostra a gestão com capacidade de aprender com o que está vendo de feedback das coisas, certo? Dei a palavra, mas é a real. É com o que está vendo de feedback. Então, assim, a operação toma atitudes. Começa a ver o negócio acontecendo, ela começa a ajustar. Operação que não ajusta, afunda, cara, certo? Volta a reforçar, Kodak criou a câmera digital. Meu amigo, acorda para a vida. Não ajustou, afunda. Afunda. Se você não ajustar, afunda. Ah, não, a gente sempre fez assim. Então, tudo bem. Então, vamos ver o que acontece, certo? E a Mobley, essa foi uma parte que eu gostei bastante da operação. A capacidade de olhar para o que está sendo feito, avaliar aquilo, fazer um pouco de autocrítica e falar, olha, a gente passou da mão aqui. A gente tinha um plano X, a gente imaginava uma coisa Y, mas o mundo está mudando o tempo todo. Certo? Se eu não me adapto, como a gente faz aqui no portfólio? Se eu não me adapto ao que está acontecendo, que diabo que eu estou fazendo? Que gestor que eu sou, certo? Então, essa é uma parte que não só não alongou a tese, acho que alinhou a tese, e mais do que isso, me deixou 200 mil vezes mais confiantes com a gestão. Certo? O que me dá medo, e eu ia falar cagaço, e acabei falando de qualquer forma, certo? Mas o que me dá medo nesse tipo de operação, gênio aqui, pensei algo. O que me dá medo nesse tipo de operação é quando eu vejo o cara plowing through, quando eu vejo o cara indo numa direção, quebrando a parede, e não aprendendo com cada cabeçada que o cara dá no concreto, certo? Aí eu começo a ficar preocupado, porque eu não sei qual é o limite, para onde vai. com o Elon Musk. O estrago que aquele cara fez com o Twitter, o nível de consecutivas jumentices, aquilo dali ia me dar medo. Aquilo dali é, eu tracei uma direção, eu vou nessa direção, e não importa quanto esteja dando errado, eu vou continuar reto, porque eu sou o cara, porque eu faço o que eu quiser. Aquilo dali me dá medo, certo? A ideia de que, não, eu não tenho que corrigir nada, eu sei o que eu estou fazendo. Isso me dá medo. E o que eles fizeram ali foi justamente o contrário. Então, não só acho que não estende a tese de investimento, acho que aquilo dali vai mostrar a viabilidade antes do que se eles tivessem continuado agressivamente, passado por um perrengue muito maior, assustado muito mais o mercado. Acho que vai mostrar a viabilidade muito antes, eles já conseguiram, inclusive, encerrar o cash burn no trimestre passado, a queima de caixa, o que mostra ali a capacidade de enxugar as contas, o que mostra a capacidade de manter viável, e quando eu olho o longo prazo, eu consigo ver, não, 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 caso dê um problema, eles conseguem enxugar. Maravilha, isso é bom, eu quero saber disso, certo? Acho que, além disso, a parte que eu achei muito positiva é isso, me deixa tranquilo com relação a capacidade da gestão de fazer autocrítica, reavaliar e recolocar o trenzinho no trilho. Isso eu preciso que seja feito, senão não dá, senão não faz sentido, tá? Tchau, tchau, tchau. Obrigado.